Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. É nesse momento que a gente vai rezar com a sua família, pedindo pra que Deus derrame bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua casa, nessa semana que a gente lembra das nossas mães, pedindo pra que Deus possa abençoá-las todas. E eu queria lembrar hoje das intenções que nós rezamos e trazemos pra rezar hoje por você. Rezo hoje aqui, ó, nessas intenções, na intenção da Norma Sueli de Lima, Deus abençoe. Também quero rezar pela Marlene Veiga, pela Marlene Veiga. Hoje eu quero rezar, gente, pelo Padre Sebastião Oliveira. O Padre Sebastião Oliveira estudou comigo no Viciado, na Filosofia, na Teologia. Ele é padre lá no Santuário Bom Jesus de Araquari, em Santa Catarina. Um abraço pro Padre Sebastião aí, ó. Amanhã, sábado, quem faz aniversário é a Arlete. Arlete Capuano faz aniversário, aliás, faz 52 anos de casamento também, né? Bodas de argila, viu? Caiu com o seu Mariano, com o seu Mariano. Também quero rezar amanhã o aniversário da Patrícia Oliveira e da Márcia Mangili também. Atenção que hoje faz... Ontem fez aniversário, quem? A Josiane, Josiane. Cadê o retrato? Olha a Josiane, olha que moça bonita, vê se esse rapaz merece a Josiane. É a esposa do... Aí, Abdi, olha aí, faz essa declaração de amor pra Josiane. Deus abençoe aí, ó. Deus abençoe. Abdi, olha aí, parabéns, viu? Linda mesmo, linda mesmo, olha aí, tá bom? Vamos rezar agora sim? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós vamos rezar, contemplando os mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso que a gente vai contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar este mistério com Caléu Leonardo Veriz. Caléu, olha aí, ó. Ele é de Cristalino, em Goiás. Reza comigo agora, Caléu. Boa tarde, Caléu. Boa tarde, padre. Ah, o Caléu está rezando com a gente aqui, ó. Tem a irmãzinha do Caléu ali, a mãe dele ali, ó. Deus abençoe aí, viu? Amém. Tudo bem, padre? Tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz de vocês rezarem com a gente, viu? Tá bom? Para quem que nós vamos rezar? Para mim. Eu vou pedir pelo senhor, por toda a Rede Vida. E, padre, todos nós aqui de casa amamos você e toda a Rede Vida. Ah, obrigado, Caléu. Vocês são muito carinhosos. Eu gosto muito de vocês também, muito mesmo, viu? Gosto muito de vocês. Ó, família que reza junto, está sempre unida. Olha, eu gosto muito, admiro demais vocês. Vamos rezar, então, assim, Caléu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a glória e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Calé, como chama sua irmãzinha mesmo? Esqueci o nome. Mary Jane. Mary Jane? É, olha, Deus abençoe. Um beijo pra vocês. Gosto muito de rezar com vocês, viu? Deus abençoe, Deus abençoe a família toda aí, viu? Olha, o Caléu aí com a irmãzinha Mary Jane, lá de Cristalina, Goiás. No segundo mistério, a gente vai contemplar a flagelação de Jesus. E eu vou rezar com a Maria do Carmo, a Taliba com o Duru. Maria do Carmo é de Belém, no Pará. Ô, Maria do Carmo, boa tarde. Boa tarde, Padre de Orelha. Tudo bem com você, Maria do Carmo? A sua benção. Deus abençoe, seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar com a gente, viu? Me conta aqui, ó, pra quem nós vamos rezar esse terço? Olha, em primeiro lugar, eu vou rezar por mais de dia de vida, está nos dando. Isso. E pela morte do meu gênero, que foi no dia primeiro, uma sexta-feira. Ah, meu Jesus. Da primeira sexta-feira. Meu Jesus. E agora, por todo o meu chameleano. Vamos rezar, sim. Vamos rezar. Seis filhos, 18 netos, 26 netos e 3 tataranetos. E pelo fim da pandemia, dessa doença que está aparecendo agora, pelo fim da guerra, por você e por todos da rede de vida. Muito obrigado. O pessoal está agradecendo. Rezamos por toda a sua família, viu, Maria do Carmo? Vamos rezar, sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre amém. Maria do Carmo, muito obrigado, viu bem? Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família, viu? Nesse momento difícil que vocês passam aí pela morte do Genro. Deus abençoe, viu? Nós vamos rezar agora no terceiro mistério, contemplando a coroação de espinhos em nosso Senhor. E nós rezamos esse terceiro mistério, vamos rezar com a Maria das Graças Oliveira. A Maria das Graças é da cidade de Assunção do Piauí, no Piauí. Maria das Graças, boa tarde. Ah, caiu. Vamos tentar ligar de novo, vamos tentar restabelecer a ligação. Enquanto isso eu vou rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente está tentando falar com a Maria das Graças Oliveira, ela é de Assunção do Piauí, no Piauí. Não estamos conseguindo, viu? Bom, enquanto isso a gente vai rezando nas intenções dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não estamos ainda conseguindo contato com a Maria das Graças, viu gente? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Voltou? Voltou, Pai. Voltou? Maria das Graças, boa tarde. Boa tarde, Pai do Senhor, Amém. Ô Maria das Graças, Deus abençoe você, muito obrigado por rezar com a gente. Me fala aqui, ó, bem. Ah, deixa eu te falar, abaixa bem a televisão, não escuta a televisão não, tá? Escuta só o telefone, tá bom, bem? Agora me conta, eu já comecei a rezar, mas eu quero saber das suas intenções pra gente rezar o restinho aqui com você. Quais as intenções que você tem? Pois tá bom, agora eu vou falar com o Senhor o que eu quero falar. Olha, eu tenho a Deus que eu rezo com o Senhor todo dia. Ô meu irmão. Mas quero rezar a minha saúde, a saúde de minha família. Olha, eu tenho 63 anos, tenho 28 médicos. Que beleza. Não, 8 filhos, 28 médicos e 10 médicos. Nossa, que beleza. E eu tenho a retação toda da minha família. Deus abençoe minha família e tudo. Amém, que beleza. Muito obrigado por rezar com a gente, viu? Vamos rezar só. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, minha de Deus, adai por nós, pecador, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, minha de Deus, adai por nós, pecador, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, minha de Deus, adai por nós, pecador, e agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Maria das Graças, muito obrigado Ó, como você só rezou metade, eu vou pedir o Rodolfo pra botar você pra rezar outro dia também Viu? Tá bom? Obrigado, viu bem? Deus abençoe muito você, viu? No quarto mistério, nós vamos contemplar, gente, a subida do Calvário Jesus quando recebe a cruz, ele precisa subir até o Calvário pra ser crucificado E eu vou rezar com a Leonarda Eugênia Oliveira Martins Leonarda de Teófilo Tone Leonarda, boa tarde! Ah, caiu a ligação também Olha, tá difícil hoje, hein, Vanessa? Tá doido, né? Olha aí, ó Deixa eu falar uma coisa É... A gente vai ligar de novo, tá bom? A gente vai ligar de novo E, enquanto isso, eu vou rezar o Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Leonardo, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda Deus abençoe você Muito obrigado por rezar com a gente Viu, bem? Amém Pra quem nós vamos rezar, Leonardo? Vou rezar toda a minha família E vocês da Rede Vida Muito obrigado Obrigado mesmo O pessoal está agradecendo aqui Eu agradeço muito você Vamos rezar assim, ó Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao gai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ao gai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Leonardo, muito obrigado, bem. Deus abençoe muito você, abençoe toda a sua casa, sua família, viu, bem? No quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação de Jesus. Eu vou rezar, olha, com o Gustavo, com a Estela e a Giovana. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha, por causa do dia das mães, olha. Pode tirar a máscara, não pode? Quer tirar a máscara? Tira a máscara, tira a máscara. Olha aqui, o Gustavo, todo mundo conhece? O Gustavo trabalhava com a gente aqui, né? Agora o Gustavo está trabalhando no SBT, né? No SBT. O Gustavo é pai da Giovana. Ah, estou jovando a Estela, que coisa mais linda do mundo. E nós vamos rezar. E a Giovana está aqui. E olha, homenageando todas as mães. Ah, meu Deus, mas ela é muito bonitinha. Vem cá comigo. Nós vamos rezar. Então, vem cá. Deixa eu olhar, hein? Ai, que coisa mais linda. Eu pego o microfone. Ai, que coisa mais bonitinha do mundo. Nós vamos rezar junto, então. Esse quinto, já anunciou o quinto mistério? Já como eu não sei, né? Então, nós vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela é quietinha, né? Que coisa bonitinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Agora você vai rezar comigo a salve rainha, viu? Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogado nosso, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Gente, quietinha, rezou o tempo todo, eu só fiquei preocupado, porque tinha hora que ela olhava para o Abdi, para o Carlinho, eu tinha medo de assustar, mas ela não assustou, não assustou, gente, olha que coisa. Mesmo com assombração, ela não assusta, meu Deus do céu, que menina mais linda, que idade ela está? Quatro meses. Quatro meses, meu Deus do céu, quatro meses, parabéns, viu? Parabéns e parabéns pelo dia das mães, viu? Parabéns, né? Dois, né? Olha, os pais jovens, jovens mesmo ali, olha aqui, você quer falar? Olha, os avós também, é verdade, é verdade, é verdade, né? Tem um tio de oito meses. Tem um tio de oito... O Gael. O Gael é tio da Estela e tem oito meses, tem oito meses. O Gael é irmão do Gustavo. Olha, o tio é quatro meses mais velho, quatro meses mais velho, viu? Deus abençoe vocês, obrigado, viu? Nós vamos dar a benção para as mães. Você quer ir com a sua mãe? Quer ir com a sua mãe? Não quer ir não, não quer ir mais, não quer ir mais com a sua mãe. Não quer ir mais, olha lá. Obrigado, padre. Fica aqui para a gente terminar o programa e a gente assim, se encerra o programa hoje, abençoando todas as mães vivas e falecidas também. Todas as nossas mães, né? Eu, quando chega o dia das mães, assim como Vanessa, a gente pensa muito nas nossas mães e é uma... E cada ano que passa, quando a gente não tem mais a mãe da gente junto de nós, mas quando ela já está no céu, aumenta cada vez mais a saudade, mais a saudade, mais a saudade, né? Talvez essa saudade aumente para nos lembrar a todo momento que daqui um pouquinho a gente vai se encontrar de novo, daqui um pouquinho a gente vai estar junto de novo. Por isso, valorize muito, ame muito suas mães, muito, muito, muito. Ame, abrace, beije, esteja com elas, cuide principalmente as mães velhinhas, tenha o cuidado muito, muito, muito mais redobrado do que redobrado. Aí, então, nesse dia das mães, a todas as mães, olha que mãe jovem. Posso perguntar quantos anos você tem? 22. 22 anos, olha que bonito, né? Mas a maternidade traz uma coisa tão bonita, né? Tão bonita na vida das pessoas. Você é uma antes e depois de ser mãe, não é? É, totalmente. A gente, né? A gente, de repente, a maternidade vem com uma graça, trazendo algo tão diferente que muda, né? A mulher muda, o pai muda, tudo muda, tudo muda, muda, muda. Isso chama ser pai, ser mãe. E a gente reza por todas as mães nesse momento, né? A Giovana, que está aqui representando todas as mães, a gente pede, Deus de infinita bondade, abençoe e santifique as nossas mães, vivas e falecidas, mas, sobretudo, traga, Senhor, às nossas mães, sempre o carinho dos filhos, o apoio da família e a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja mais esse dia todo em louvor à Virgem Maria. Deus abençoe você. Olha, esse menino vai trabalhar na televisão. Pai. Ah, não, na televisão não, hein? Não, não, não. Não, você é da internet. Da internet, vai ser da internet. Influencer. Tchau, gente. Nessa hora que Deus age em nós do seu jeito, Pai, eu te peço perdão, Pai, eu me entrego em suas mãos.